1, 2, 3, 4 1 2 3 Foi 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 Vai 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 Dá um pulo Guto É Allez Vá Pai Vai Pra escrever É Vai Vai Ap Sweden O Pai Vai Um, dois, três, dois Vai Vai, vai Vai Meu biquíni saltou De novo, Guto, mais um pulo Tá bem Eu vou correr Pula A CIDADE NO BRASIL . . . . . Só ela se caiu!